Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo aqui no nosso canal Como vocês viram pelo título, eu vou mostrar para vocês uma função secreta aqui do Mini World Que ainda não vi ninguém mexendo nela ou ninguém falando nela aí Nem os próprios desenvolvedores lá no Discord, nem os jogadores lá que jogam bastante Mini World lá no Discord Comentaram sobre isso e eu descobri isso hoje e eu queria mostrar para vocês É uma função dessa de gravação, você pode exportar os seus vídeos para a galeria e tal Mas eu vou mostrar para vocês como funcionam Eu vou colocar uns bagulhinhos aqui Eu só vou testar, fazer uma gravação da hora para mostrar para vocês Mais ou menos Vai Eita Pronto Agora eu vou colocar uma cela Vou fazer alguns testes aqui Vou colocar uma ovelha lá Vou ficar um pouquinho longe, tentar atirar nela Só para fazer uns movimentos com a câmera para mostrar para vocês Eu vou colocar para gravar aqui Cancelar Está gravando aqui, eu vou atirar no bagulho Morreu a ovelha Pronto, agora eu vou montar nela aqui Vou sair andando um bocadinho para mostrar para vocês alguns movimentos que nós podemos fazer com a câmera Vou colocar aqui, na edição Deixa eu não mostrar daquele lado aí Que é o meu mundo de testes assim Vocês ainda não podem ver Então, pronto Agora eu vou pausar aqui Vou sair Eu tenho um monte de gravações aqui Olha, com as gravações que eu tenho Meus vídeos eu tenho 11 Vou abrir logo isso aqui Editar câmera Eu não vou fazer um tutorial hoje Como editar aqui Mas se vocês querem Eu vou deixar um card aqui em cima aparecendo Basta vocês me votarem Se tiver muita votação Eu vou estar trazendo É um tutorial aqui Como editar vídeos aqui no mini world Fazer aqueles movimentos com as câmeras E tal como eu faço nos vídeos em que eu posto aí mais nos grupos e tal galera Então, bora lá fazer uma edição da hora E eu já volto para vocês Prontinho galera Fiz alguns movimentos de câmera aqui Como vocês já viram Eu coloquei 6 câmeras Eu vou dar um playzinho para vocês verem Vamos visualizar Eu coloquei nessa câmera Primeira pessoa Primeira Atirou na ovelha Coloquei uma câmera na ovelha Não dá para não mostrar as construções que eu tinha lá atrás Mas pronto Vocês já viram um bocado aí Esse avastro está dando um monte de passo Mas quase não está mexendo nada Mas pronto Vou fazer um movimento com a câmera agora É bem simples Essa animação que eu fiz Das outras que eu já fiz Tipo 15 minutos Numa edição de 15 minutos Umas 11 10 20 20 nunca testei Umas 15 câmeras Eu já coloquei O máximo que eu já coloquei Foi 15 Não sei se vai mais Mas pronto Como vocês já viram Fezemos uma pequena animação Pronto Agora vamos sair Vamos clicar aqui em sair Confirmar Oh galera Vocês vão clicar aqui Na gravação que nós fizemos Vão clicar aqui em ativar E vão ter essa nova opção E vão ter essa nova opção Não sei se saiu Na atualização Que saiu antes De ver Este monte de bagulho Bola de vória E tal Que eu já comentei Para vocês Mas eu não sei se saiu Nessa atualização Que saiu mais nova De tirar skin E fazer skin E tal Mas vocês vão clicar nela Eles vão aparecer Este negocinho aqui É 32 megas Mas não vai ser 32 megas Lá quando você tiver Vou pensar em Confirmar Revisão Confirmar Pronto Deixa eu ver Estava no fim Confirmar Deixa eu ver O que está fazendo Aqui Está transformando o vídeo Duração 0,2 segundos Não sei se vocês estão ouvindo Mas ele está reproduzindo o vídeo Mas vamos esperar aqui Que eu vou mostrar para vocês Onde pegar ele Prontinho Galera Colocou o bagulho aqui O vídeo já foi exportado Salve na pasta de vídeo Fecha esta janela Confirar Mas eu estava procurando Na minha galeria Eu não estava em encontrar Galera Mas agora Vou lá No meu Xfilexplot Para mostrar para vocês Onde vocês podem Encontrar ele Prontinho Já estou no meu Gerenciador de arquivos Aqui Vou abrir a pasta Você pode fazer Pelo celular mesmo Se você não tiver Xfilexplot Mas aconselho você A baixar na Play Store É grátis Você vem aqui Nessa pasta Mini Play Aqui Vou sinalizar para vocês Agora Essa pasta aqui Vocês vão clicar nela Não sei se no vosso Vai aparecer Três páginas Três pastas Mas vocês vão clicar Nessa aqui Que eu vou clicar Com.play.miniwork Vocês vão clicar Na data Tem aqui Vídeos Tem dois vídeos Esses vídeos Aqui Não sei porque Galera Está salvando Sem som Eu não sei Eu pensei Até que eu ia conseguir Capturar o áudio interno Do miniwork Com essa função Mas não consegui Galera Apareceu uns bagulhinhos Aqui do lado Parece que gravou Até mais rápido Agora Um segundinho Rapidão Esse negócio Gravou bem rápido 32 segundos Aqui no canto Eita Consegui parar Aqui no canto Ficou para 5 segundos Não sei se eu avancei O bagulho lá Mas deixa assim Aqui no canto Apareceu meu nome A logo do miniwork E uns negócios Tudo chinês Não sei porque Apareceu meu nome Duas vezes Mas pronto É isso Essa função secreta Que eu queria mostrar Para vocês Eu acho Que pouca pouca Muito pouca gente sabe Eu não sei nem Se os desenvolvedores Sabem Que essa função Foi pro ar Porque não falaram Na playstore Não li nada Na playstore Que falava sobre isso Essa nova função De exportar Galera Então O vídeo vai ficando Por aqui Espero que você tenha gostado Compartilha esse vídeo Inscreve-se no canal Principalmente galera Muita gente que acompanha Os vídeos aqui no canal Ainda não é inscrito Por isso Inscreva aqui no canal Para você acompanhar Mais vídeos De miniwork Aqui no canal Compartilha esse vídeo Para geral Ficar sabendo Dessa nova função Para estar utilizando Nos seus videozinhos Que você pode fazer Das cartas Digitadas Que você pode construir E enviar para os seus amigos Então O vídeo vai ficando por aqui Fui Fui Legenda por Sônia Ruberti